Olá, boa noite, bem-vindo a mais um sorteio Loterias Caixa. A partir de agora você acompanha ao vivo o sorteio da Loto Fácil. Hoje, concurso número 2842, com prêmio estimado de 1 milhão e 700 mil reais. Já pensou? Para fiscalizar cada passo desse sorteio, nós contamos com a presença de dois auditores populares, José Galvino e Maria Andrade. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Eles já participaram de toda a preparação prévia aqui dos globos e agora vão também validar o sorteio. Bom, primeiro globo preparado. O suporte está carregado com 25 números, onde vamos sortear 15 números. Boa sorte para você. Bolas posicionadas. Valendo! Esse é o sorteio da Loto Fácil que já começou. Sorteio que acontece ao vivo no Espaço da Sorte em São Paulo. Primeira bola, número 18. Concurso 2842 da Loto Fácil. Já temos o segundo número, que é o 10. Vai conferindo aí a sua aposta e acreditando na sorte. 0-3 é a terceira bola sorteada. Aguardando o quarto número, que já está aqui. E esse é o número 21. Lembrando que a partir de 11 acertos, você já ganha prêmio. 0-8. Olha, o prêmio é estimado de 1 milhão e 700 mil reais. Então, vale a pena acreditar na sorte. Já temos mais um, que é o número 20. É o universo de 25 números, onde sortearemos 15. Mais um chegando e 0-6. Loto Fácil é um fácil de jogar e fácil de ganhar. Número 22. Sorteio que acontece de segunda a sábado. Sempre a partir das 8 horas da noite, você acompanha com a gente aqui. Número 24. Como está indo aí a sua aposta? Dá tempo. 25. O globo está girando e vem aí mais um número, que é o número 17. Essa foi a 11ª bola sorteada. Falta pouco, gente. Número 12. Calma que você tem chance ainda. 0-7. 1 milhão e 700 mil reais. Será que sai hoje? Esse é o número 13. Último número sorteado, o número 11. Então, conferindo as 15 dezenas sorteadas agora na Loto Fácil. 18, 10, 3, 0-3, aliás, 21, 0-8, 20, 0-6, 22, 24, 25, 17, 12, 0-7, 13 e 11. Os auditores participando com a gente hoje, confirmam os números sorteados agora? Sim, confirmam. Sim, confirmam. Daqui a pouco, no site oficial da Caixa, você confere de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio acumulou. Obrigada pela companhia. Uma excelente noite para você. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.